Um motociclista morreu após ter sido atropelado por uma carreta na manhã desta sexta, 26 de agosto. Euclides Aragão da Frota, de 59 anos, motorista da carreta, afirmou que dobrou à direita que é livre e não viu o motociclista Hudson Carvalho de Oliveira, de 27 anos, que morreu na hora. O delegado Eduardo Paixão afirmou que o motorista da carreta vai ficar à disposição da justiça até a solução do caso. O suposto acusado, o condutor do caminhão, prestou socorro e está à disposição de nós, enquanto agentes policiais. A perícia tem até 30 dias para concluir o laudo do acidente.